Proteger os direitos do consumidor. Com um aumento cada vez maior do número de pessoas que fazem compras pela internet, o Ministério da Justiça e os Correios elaboraram um documento para orientar o cidadão. Cada vez mais os brasileiros estão comprando pela internet e a facilidade em atravessar fronteiras no meio digital leva muita gente a comprar em sites do exterior. Nos últimos dois anos, os Correios registraram um aumento de quase 400% no número de encomendas internacionais por meio do comércio eletrônico. Mas é bom ficar atento, porque o que parece ser barato pode sair caro. É importante o consumidor ficar atento. Quando ele está num site internacional, num site de um outro país, na verdade ele realiza uma importação. E existe uma série de regras para essas importações. Então é importante saber se tem restrições àquela compra, se o produto é permitido no Brasil, também as cotas, toda compra acima de 50 dólares, ela é tributada. Por isso a Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e os Correios lançaram um boletim de proteção do consumidor com orientações para a compra de produtos em sites internacionais. Há pouco tempo os Correios nos procuraram com uma série de demandas de consumidores e muitas delas referiam-se a dúvidas, a dúvidas nas compras internacionais. Quando o consumidor vai a um site internacional e muitas vezes ele nem sabe que é um site internacional e na verdade ele realiza uma importação. Igor sabe a importância de estar bem informado. Dois anos atrás ele comprou dois livros pela internet de um site dos Estados Unidos. Quando foi buscar a encomenda, foi informado que teria que pagar uma taxa de importação, que na verdade não existe para livros. O funcionário não quis me liberar o produto, tive que correr atrás da receita, tive que realmente buscar valer os meus direitos pela receita e após quase um mês consegui liberar os dois livros que eu tinha comprado. Resultado, uma compra que eu fiz que era para ser uma compra tranquila, foi uma compra muito complicada, gastei muito tempo e gerou, esperei em torno de três meses para receber os meus dois livros em casa sem pagar o imposto de importação. Mesmo sendo bem informado sobre o assunto, Igor deu uma lida no novo guia de orientações do Ministério da Justiça. Se antes ele comprava na internet, agora está mais confiante para comprar em sites do exterior. É muito mais cômodo você fazer uma compra online, então no meu caso eu não parei e ao contrário, aumentei minhas compras. Com um produto informativo que me dá mais segurança na minha compra, só tende a aumentar mais ainda. E o documento com as orientações ao consumidor está no site dos Correios e também do Ministério da Justiça.